Ixi, ixi, GTA 5 no celular, ixi, que isso, pô, ó, ixi, é, pra quem disse que não funcionava aqui, ó, GTA 5 no teu, no teu mobile, tá, GTA 5 no teu celular, funciona mesmo aqui, ó, é ok, papudinho velho safado, tá esculhambando minha mão, é vagabundo, aqui, ó, toma, soco, dá negócio aqui, de direita, toma de esquerda, e quem toma, vagabundo, chuta a lombriga dele, chuta a lombriga, toma, aqui, ó, quem toma, vagabundo, Imagina aí comigo, ó, meu, menino inocente, que não entende muito, se tu conseguir jogar o mesmo GTA de PC, só que tu, no teu mobile, né, no celular, né, mais conhecido como, smartphone É, não contava com a minha astúcia, não, o pior disso tudo é que realmente funciona, ó, salesplay, macacos me mordam, como tu fazes isto, eu quero eu muito jogar um GTA 5 no meu celular, это,ボro é uma coisa triste Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, vou a pé, dirigindo meu carro eita desgraça, não, 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 não Wiche, ó, adivinha quem eu sou, dentro do carro, adivinha quem eu sou Quem sou eu, me diga o pegador de mulher, ó Wiche, Bray, me diga o pegador de mulher Vou lá para o rumo praça ali Que deve ter mais gente lá E vou ameaçar eles Ameaçar de pegar a mulher deles Desmaiei Calma, calma menino Calma, vai devagar Eu tô bêbado, tá me conhecendo não? Não Oxi, mendigo Tem mulher? Rapaz, tem uma ali Não, a tua mulher Eu gosto da mulher dos outros Passar o curso não? Quer que eu te ensine? Eu quero Foi a primeira coisa que eu usei Naquela lá Que saiu na TV e tudo mais Eu cheguei pra ela e disse assim Não se trata de beleza Pra pegar a Tereza E depois eu disse assim Isso aí foi a primeira coisa Aí depois eu falei assim Eu sou o ar Tu é o vento Quer dar uma volta no meu jumento? É Pode crer Porra, rapaz Como é que não apaixona assim, né? Aí ela gostou de mim Rapaz, gostou até demais, né? Ixi Esse carro é teu? Esse carro aí Esse carro aqui é meu Abre aí pra eu roubar Como é, menino? Eu tô com foda É um réu Um réu, tio Vou dar um réu aí, mano Tio Tio Ô, senhor Senhor Surdo Surdo Senhor Vai dar não? Nessa hora aí Esse filho de um ego Não tava falando nada Eu subi em cima do carro dele Dá uma cagada, né? Mas bugou Desceu lá o boneco Aí, ó Play Tutoriais Tá? Play Tutoriais Seguim aí É Eu, Play Tutoriais Vou te ensinar agora Passo a passo Primeiramente Tu vai ter que baixar Esse aplicativo aí, ó Esse aplicativo Tá? Tem na Play Store Só colocar Chique Então acho que é assim Chique Que se fala Se não for também Não importa O importante é tu escrever Do jeito que tá aí Chiques Chique E procurar E entrar aqui, ó Tu vai criar tua conta Vai ter lá Pedir teu nome Esse, aquilo Teu e-mail Não sei o que lá Não sei o que ler Tu clicou Aí vai vir pra essa aba aqui, ó Fez tua conta, né? Ó Né? Segue aqui O passo a passo De Play Tutoriais Aí tem aqui Essa aba legal Né? Essa aba aqui De tu entrar Tem aqui a parte aqui Ó Meu perfil Né? Meu perfil aqui Já tá criado Legal Coisas legais Olha que legal Várias salas Tá? Eu não sei se essas outras salas aí São de GTA Não sei não Nunca entrei Né? Entrei só no do GTA V ali Aí eu vou entrar no GTA aqui, ó Vou entrar Vou apertar jogar Tá? Só que é o seguinte Aqui é Probe Que nem eu Sou pobre Eu vou na primeira opção ali, ó Que é pra quem não tem dinheiro Então tu vai ter que ficar numa fila Tá? Eu vou apertar jogar aqui Aí vai aparecer aqui, ó Vou ficar numa fila No segundo ali já é um VIP Se eu não me engano E no terceiro No terceiro aqui Ah, no terceiro aqui é o VIP dos VIP Então 168 pessoas na fila tentando entrar Tá? Não é muito demorar Estão dizendo lá 30, 40 minutos Mas não demora isso tudo, não Tá? Aí eu vou Fico esperando aqui, tá? Eu acho que espero No máximo 10 minutos Não sei Aquele ali, ó Se tu for fast Tu já entra logo Se tu for o VIP dos VIP Tu entra logo também, ó Tá, ó Já vou entrar aqui Entrei Vamos entrar Claro que eu fiz o corte Aqui, ó Entrar no GTA Né? Produções Herbert Bichers Herbert Bichers Vamos lá O GTA 5 A mesma coisa do GTA Ó, pra quem já jogou o GTA Se tu não sabe como que é o GTA 5 do PC É a mesma bosta que tá aparecendo aqui, ó Mesma merda Cagou E melou na parede É a mesma merda Deu a mesma merda Que do GTA 5 Eu tô conseguindo entrar no celular Nem eu Nem eu sabia Que dava pra fazer isso Tá? Eu achei legal Como que eles fizeram isso E o mais legal disso tudo aqui É que Tá? Não importa se teu celular é uma preda Ah, é uma preda Vou jogar GTA 5 Dá pra jogar também Filho do ego Sabe por quê? Porque ele é online Tá? Ele não é o gráfico Vai baixar no teu celular, não É online Né? Tu tá entendendo? Que é da própria internet Tu não precisa baixar Pra funcionar Né? O mais legal Então a mesma merda do PC Tá aqui no meu celular, ó Aqui, ó No próprio celular Isso ali, ó Ó, aperto Normalmente o A é pra conseguir avançar Ó aqui, ó Entrando pela primeira vez Já começou a errar Já comecei dentro da casa dos outros Essa casa não é nem minha Mas tamo aqui Aqui, ó Ó o boneco, ó Consegui controlar com o analógico de boa Com esse aqui não tá funcionando não Mas tá no analógico aqui, ó Vamos lá Vamos lá, Jack O nome dele é Jack, ó Vamos dar o soco, ó Soca, ó Soca Soca Dá soco no B O A corre Ó O que tu faz O filho do people Oito people People Ó, esse culebando minha mãe Filho de uma égua Oito people People Ah, se lascar Oito people Tá pra tu também Aqui tem A animação aqui É o modo história Que eu coloquei, ó GTA 5 Tu sabe que o GTA 5 É o modo história, né? Se tu não sabe Tá sabendo agora Vai falar Oito people Oito people Oito people Fito people 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 pra tu também Filho de uma égua Aqui, ó Oito people People Fololant Lame Sei lá que diabo Que ele tava falando Sai, ó Y sai Aqui, ó Escolhebando minha mãe Filho de uma égua, é? Tá escolhebando minha mãe Sou filho de uma égua Aqui, ó Olha pra cá Aqui, ó Suco de esquerda Aqui já pulou Toma esquerda E toma de direita Um chute na lombriga E toma Um tome nas partes No membro dele Eu chutei o membro dele E toma na lombriga Toma na lombriga Toma na lombriga Eu chutei o membro Aquele mendigo lá Eu peguei e coloquei o membro Pra fora Aqui, ó Chutei o membro dele Como eu chutei o membro dele Ele caiu logo De uma vez, ó Aqui, ó De novo Vou tentar de novo Vou tentar de novo Tá passando o carro da tapioca ali E vai Já aprendi Corre no ar Vou entrar Vou seguir o modo história Vou tentar seguir O RP aqui Oito people People Já vai lá Oito people Oito people Parece que eu tenho que seguir ele aqui, ó RT acerera Vai vai acererando, ó Acerera carro Ele anda muito rápido Esse filho do ego Ele quer que te acompanhe Esse aqui eu não consegui Sair dessa parte aqui Tá? E a décima e oitocentas mil vezes Que eu tô tentando passar Esse aqui eu não consigo, ó Que ele anda rápido E eu acabo me perdendo Lá vai ele, ó Esse filho do ego Anda rápido aqui só E eu não consigo acompanhar ele E acabo falhando na missão Se tu conseguir Passar essa parte aqui Tu me Tu comenta alguma coisa aí Vai dizer Ó, eu passei Porque eu não passei Nem do começo Depois eu vou tentar passar Pra ver o que aparece em seguida É Isso aqui, ó Ó, vai ele, ó Acerera, acerera E vai acererando E vamos pegar E vamos pegar ele Agora vai Agora eu tô sentindo Que eu vou conseguir Eu não cheguei nunca Nessa parte aqui E vai, eu tô sentindo Já perdi o controle E já volto de novo Pra pista aqui E vai E vai indo Acerera Acerera Tô bem Ó, a propaganda ali Ó, apareceu a propaganda Do negócio agora E eu não sei tirar Perdi o controle Aqui, é do bem Morreu Matou tudo Ah, eu não tô conseguindo Tirar isso daqui Como é que tira isso daqui Não sei É, eu não vou Não vou continuar mais O vídeo daquela parte lá Porque Apareceu a propaganda lá E E na hora eu não soube resolver E também já tava Meio que no final do vídeo Então vai Vai ficar por isso mesmo Né Nesse vídeo Posso trazer outro vídeo Mostrando O restante lá Jogando, né Olha que legal Aqui, vamos lá Né, todos juntos Posso tá trazendo em outro vídeo Passando o restante da Seguindo história aqui Né Eu tô trazendo ultimamente Alguns vídeos de GTA De GTA GTA, GTA 5 Se vocês tão curtindo Querem mais Comenta também aí Que eu vou tá trazendo O Instagram de uma lenda Se tu nunca viu Tá vendo agora Pela primeira vez Playcrash Underline UFC Segue lá no Instagram Lá Que nunca Nunca Eu tô tentando bater 15 mil seguidores Já tem anos E não sai Capaz de eu bater 20 mil E não bate 15 mil Então segue lá Lá no Instagram Fido Leve Tchau 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 Tchau